Mulher Hulk? O que é isso? Mulher Hulk? Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa merda. Mulher Hulk? Eu não acredito, cara. Caralho, é o Grinch? Sou Jennifer Walters, sou advogada. Eu tenho amigos excelentes. Traz uma bebida, é uma emergência. Um trabalho exigente. Criamos uma divisão de lei super-humana. Caralho, olha a Marvel. Tem que falir, cara. Alguém tem que dar um jeito nessa porra, nessa Marvel, cara. Caralho. Será que o pessoal não vai enjoar dessas merda, não? Essa babaquice? Um monte de filme ruim, de herói, idiota, tudo igual, cara. Só troca o herói. E quero que você seja o rosto dela. E uma família frustrante. Nós não pedimos por isso. Nós temos que lidar com tudo. As transformações são desencadeadas pela raiva e pelo medo. Ah, entendi. Igual a todas as mulheres que existem. Espera aí. Bruce, parece que se eu não me transformar, eu vou morrer! Eu só quero ser uma advogada normal e anônimo. Pode nos dizer onde o que está, Jen? Você é o assunto agora. Olha essa merda, cara. Que desgraça. Garota, você tá com um corpão agora. Caralho. Você pode ser uma vingadora. Ah, eu não sou uma super-heroína. Isso é pra bilionários e narcisistas e órfãos adultos. Por alguma razão. Caralho. Meu Deus. Que lixo, senhor. Caralho. Os caras estão soltando um monte de filmes de heróis merda genérico. Teríbao. Caralho, quem é que vai se encontrar com uma mulher verde? Vou ser cancelado por isso? Vou ser cancelado porque eu não me encontraria com uma mulher verde? Uma porção de fritas? Não, vamos pegar pra viagem. Caralho, que coisa escruta, cara. Meu Deus do céu, cara. E eu tenho ação dessa merda, hein? Caralho, muito escruta, cara. Isso é uma série? Foda-se, ainda pior. Caralho, vamos ver o que o pessoal tá falando. Muito feliz em ver a continuação do Shiroek. Ninguém gostou. 80 mil likes. Imagina a quantidade de dislike disso, cara. Não, mago. Porra, saiu o trailer novo do Thor. Caralho, vocês são muito chatos. A gente já viu essa merda, cara. Thor trailer. Qual é? É esse aqui? Quatro dias. Vamos lá. Ficou tipo, misturou com o Guardiões da Galáxia, né? Ficou zoeira, né? Ele entrou em forma, passou de Corpão de Pai, pra Corpão de Deus. E depois disso tudo, ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Opa, falecido demais. Sim! É, na teleporte, mano. Caralho, então agora todo mundo virou mulher? Eles pediam botar o Thor gay, né? Em vez de botar uma mulher. E o Hulk gay também. Eu não ia ligar. Aliás, se eu me botassem pra trabalhar na Marvel, eu faria o Thor gay, o Hulk gay, o Superman gay e o Homem-Aranha gay. Eu ia fazer isso mesmo. É, LGBT, LGBT. Não gay. Eu faria LGBT. Eu faria essa porra mesmo. Gay versus. Natalie Portman é uma maior gata. Será que ela aparece pelo menos de calcinha no filme? Se ela aparecer de calcinha, tá valendo. Senão eu vejo aquele outro filme dela que ela fica de calcinha lá, dançando. Antigas da morada. Já faz o quê? Três, quatro anos? Oito anos, sete meses e seis dias, mais ou menos. Hum, o Thor tava sofrendo pela lá no teleporte, mano. Ainda rola um sentimento? Tá bom. Os deuses só se preocupam. Com eles mesmos. Então essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. Eu só queria dizer que foi muito impressionante o que você fez. Caralho, botaram ela com um abração, cara. Olha lá. Ela tá forte assim mesmo? Esse porra, nego, aumentou. Você não é como os outros deuses que eu matei. Você tem pelo que lutar. Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu disfarce. E... Estal... Por que ele não fez isso com a Natalie Port, mano? Criançada LGBT fica louca, né? Cara, que coisa ridícula, cara. Aí tem o Thor, agora tem a Thora. Caralho. Ixi, essa porra dessa personagem da mitologia. Por que os caras tem, caralho, tanta... Tanto afinco pra estragar as coisas, cara. Eu sempre achei todos são uma merda. Todos os filmes do Thor são idiotas. Todos são uma merda. Baltar, qual você viu? Nenhum. Se eu ver, vai ser pior. Todos são um lixo. Vamos precisar botar uma Thora? A HQ é minha rola. Pra já ficar claro aqui. A HQ é minha rola. Por que que não botou a Natalie Portman aí com uma namoradinha dele? Só. Ela já era namoradinha em dois filmes. Ah, a Natalie Portman era namoradinha dele já nos filmes do Thor? Ela apareceu de calcinha. Ou não? Peri-prime, porra!